Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ou olhar Basalheira pena Meio sacrifício tão grande Quando mamãe ama Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Pra sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ou olhar Basalheira pena E o sacrifício é tão grande Quando mamãe ama